Uma coisa muito boa no final do ano são as retrospectivas, pessoal, e tem algumas bem famosas aqui no Brasil, né, como por exemplo do Castanhário e do Lucas, ou por exemplo aquela da Globo que eles cantam, tá ligado? Entretanto, não sei se vocês perceberam se a maioria das pessoas realmente esqueceram completamente disso, mas o YouTube Rewind 2022 não aconteceu, e na verdade não acontece desde 2019, cara, quando aconteceu tudo aquilo. Mas será que o YouTube falou algo de novo sobre isso? A maioria das pessoas não sabem, cara, e eu também não sabia. Mas existe, de certa forma, agora meio que um novo Rewind, assim, que eu não sei se é exatamente muito legal, mas ainda assim é algo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês, mas em relação ao Rewind antigo, será que o YouTube planeja continuar, cara, ou acabou pra sempre? Bora descobrir tudo isso, mas antes, obviamente eu vou mostrar a querida patrocinadora aqui, gente, a Blaze. Lembrando que é só pra maiores de idade, então se tu tem menos 18, pode ir embora, tá bom? Embora não, né, só avança o vídeo aí, pelo amor de Deus, não sai. Tem vários modos de jogos, inclusive o pessoal tem o novo chamado DICE que eu gostei muito. Mas hoje eu vou jogar o Minds, na verdade, eu já joguei, e olha só a loucura que eu fiz. Aqui no Minds a gente escolhe o número de bombas que vão ter esses 25 quadradinhos. Mas, na real, cara, eu esqueci de trocar o valor e eu botei 400 reais sem querer, sendo que eu só tinha 800, sabe? Isso é bem perigoso, na verdade, tem que jogar mais tranquilo. Entretanto, eu fui confiante, e depois de acertar 4 diamantes logo de cara, eu fui na doideira, cara, acertei mais 3, meu Deus. Eu realmente consegui e multipliquei os 400 reais por 2.6. Caso também queira jogar na Blaze, cara, tu pode usar meu código Utopia. Porque quando tu depositar, tu vai ganhar bônus, sabe? E pra te depositar, cara, olha esse monte de opção aqui que tem. Caso tu mora em uma caverna, eu acho que eles aceitam até graveto. Mas o recomendado mesmo é piques o cartão de crédito porque entra na hora. Não esquece, usa meu código Utopia. E não bota um dinheiro que tu não pode perder, pelo amor de Deus. Porque sim, cara, tem a chance de perder, sabe? É diversão. Bora continuar então e vamos pro vídeo. Eu acho que vocês já sabiam que desde 2010, mais ou menos, o YouTube postava Rewind. Que é basicamente uma retrospectiva, assim, no que aconteceu no ano. No começo, em 2010, era só um vídeo mostrando os vídeos mais vistos do YouTube. O que fazia completamente sentido, já que os vídeos eram completamente caseiros, assim. E realmente os mais vistos eram só vídeo meme. Já a partir do Rewind 2011, mesmo continuando a mesma ideia, sabe? Desse vídeo, assim, mais vistos. Uma tal da Rebeca apresentou no início. Isso já mostrava o que ia acontecer com o Rewind. Ele tava evoluindo. Com o passar dos anos, então, ele começou a virar uma historinha, assim, que o YouTube contava. Em 2013, por exemplo, cara, olha esse início aqui que legal. Do menininho pegando, botando o Rewind e tudo mais. E depois, um monte de coisa. É uma qualidade realmente muito legal pra 2013. E isso começou a virar realmente uma cultura no YouTube. Todos os anos, a gente ficava esperando, sabe, essa retrospectiva. Porque a gente sabia que, no mínimo, era algo interessante. Talvez assistir nossos YouTubers prediletos, sabe, sendo reconhecidos pelo YouTube. Muito legal, até que tudo começou a desabar. E esse desabamento aí começou em 2018. Eu confesso pra vocês que eu até voltei aqui, cara, e assisti o Rewind inteiro de 2018. Pra ver se não era um delírio coletivo, as pessoas simplesmente odiaram por odiar. Mas, não. Mesmo sendo muito bem produzido, com certeza eles gastaram muito tempo e dinheiro fazendo isso. Também tem muitos YouTubers, cara, de vários países aparecendo. Mostrando que o YouTube não é só os Estados Unidos. Só do Brasil, mano, eu acho que aparece pelo menos uns 10 canais. Mas, mesmo assim, é um Rewind muito ruim. Sim, virou o vídeo com mais deslikes. O YouTube atualmente tá com 20 milhões de deslikes. 20 milhões, mano, é muita coisa. Então, é claro que o YouTube não poderia fazer um novo Rewind sem citar isso. Não é algo que eles poderiam ignorar, sabe? E, de fato, quando o Rewind 2019 foi postado, os primeiros segundos foram bem promissores. Porque era o YouTube mostrando que, realmente, a retrospectiva de 2018 tinha sido horrível. Parecia muito que eles iam mudar, sabe? Fazer algo novo, sei lá, mano. E daí, então, eles botaram na tela que, agora, em 2019, nós iríamos ver coisas que o público gosta. O problema é que foi só, literalmente, isso. Lembra que eu falei que, lá no início de 2010, era só um vídeo meio que mostrando, assim, que eram os vídeos mais vistos? Em 2019, aconteceu, literalmente, a mesma coisa. Um retrocesso, mano, de 9 anos. Eles estavam mostrando visualizações, cara, likes. E novos influenciadores, basicamente, só isso. E, é claro, as pessoas odiaram muito de novo. Porque, sinceramente, o YouTube não teve esforço nenhum pra fazer aquilo. É só contratar um editor e falar pra ele, tipo, mano... Olha, vou ter que pagar uma boa grana aqui. E tu compila pra mim os vídeos mais vistos e bota numa tela bem bonitinho, tá bom? É claro que não é tão simples assim, né, pessoal? Mas, comparando com os outros Rewinds, cara, eu acho que é basicamente isso. Dá pra falar que é meio sem noção. Quando chegou 2020, o YouTube meio que deu uma desculpa. Na época, poderia realmente não ser uma desculpa, mas agora a gente vê que sim, mano, era uma desculpa. Eles disseram que 2020 não teria o YouTube Rewind por conta da pandemia. E aí, tudo bem, né? A gente aceitou. Mas vamos pensar uma coisa que, querendo ou não, mano, é inegável. O vídeo de 2019 teve um investimento muito grande. Teve youtubers de todo mundo e é notável, assim, o investimento até pelo tamanho do vídeo. A maioria dos outros Rewinds tinha uma média, assim, de 6 minutos. E o de 2018, o cara teve 8. Contrataram até o Will Smith pra aparecer, né? E era visível que sim, cara, a cada Rewind que o YouTube tava fazendo, a duração e o investimento tava aumentando. Então, imagina tu gastar uma grana enorme, cara, com vídeo. E o público odiar e tornar, literalmente, aquele vídeo mais odiado de toda a plataforma. É claro que vai dar um desânimo, que eu não sei, mano, de outro mundo. Mas eu acho que naquele momento o próprio YouTube já sabia a verdade. Ou pelo menos estaria muito perto de descobrir que, no caso, a verdade é a seguinte. O YouTube é gigante. Cada dia cresce mais, tem zilhões de países com também zilhões de youtubers grandes. Iria chegar um momento, e realmente chegou esse momento, que o YouTube, literalmente, não tem como cobrir tudo. Sempre vai ter alguém que vai ficar se sentindo mal e vai ficar reclamando. Porque não foi citado qualquer coisa assim parecida. A gente conhece muito bem a internet. Se coisas boas são hateadas, mano, imagina uma coisa mais meia boca. Em 2021, o YouTube botou isso aqui, mano, respondendo um YouTuber gringo. Quando nós começamos o YouTube Rewind de 2011. Peraí, foi 2010, não foi? E queríamos reservar um momento para celebrar alguma das coisas incríveis que a comunidade do YouTube criou. Ao longo dos anos, vimos que um único Rewind criado pelo YouTube não pode refletir toda a amplitude da nossa comunidade de criadores. E isso aí que eles estão falando é só um fato, não tem o que fazer. Mas será que eles poderiam substituir o Rewind por outra coisa? Porque eu vou ser bem sincero com vocês. Eu prefiro que o YouTube faça algo, nem que não seja algo muito bom, mas que pelo menos faça. Em 2009, por exemplo, que parece um top 10. Eu sei que a gente esperava mais. Mas será que não é melhor isso do que nada? Pelo menos estaria divulgando, assim, cara, e também valorizando os YouTubers que fizeram sucesso. Geralmente é isso que a gente quer mesmo, né? Mas se tu acha que não teve nada em 2021, cara, nem em 2022, na verdade tu tá enganado. Tem uma coisa que na teoria, assim, tá meio que substituindo, cara, o YouTube Rewind. Só que é meio fraco, cara, vocês vão ver. O YouTube lançou esse site aqui. E sim, aqui tá a retrospectiva, cara, meio que o YouTube Rewind, assim, só que por escrito. Do ano de 2021 e também 2022. Retrospectiva do ano no YouTube. É só tu entrar e ter uma lista de cada um dos países, dos vídeos que mais pegaram views, cara, e dos YouTubers que mais cresceram. E olha só, vídeos em alta. Top 1, debate na band, top 2, futebol. E top 3, Mr. Beast Brasil. Aqui também tem os shorts mais assistidos, as músicas e os maiores criadores. E se tu trocar o link de 2022 pra 2021, tu consegue ver as mesmas coisas, só que do ano retrasado. O que até que é legalzinho, né? Se tu tentar botar 2020 ou 2019, qualquer ano anterior a esses não vai dar certo. Porque, de certa forma, isso aí realmente tá substituindo, mano, o Rewind. E, meu Deus, isso aqui é meio que muito triste, sabe? Porque antigamente chamavam os criadores pra fazer algo, era algo físico. Participar, mano, presencialmente do YouTube. Hoje, olha só, parabéns, Renaldinho. Ganhou uma foto tua em um site. Quem é Lucas Pevidor, mano? Não conheço, não faço ideia. Era pro cara estar no YouTube Rewind. Mas o que ele ganhou aqui foi a foto dele no número 2. No fim, talvez eu acho que era isso que a gente queria, não era? Ou, meio que a gente nunca tá satisfeito. Quando acaba, a gente quer que volte. E quando volta qualquer coisa, mano, que bota pra gente, a gente critica. Porque nunca tá no nível do YouTube. O YouTube é gigante e não tem como chegar no nível dele. Nem ele chega no próprio nível. Eu acho que é isso, né? Bem-vindos à internet, cara. A gente faz parte dessa reclamação sem fim. O Rewind provavelmente nunca vai voltar. Mas, pelo menos, tem os criadores de conteúdo que fazem suas próprias retrospectivas. Que, na verdade, é muito legal, sabe? E, talvez, o motivo dessas retrospectivas serem tão legais. É justamente porque são nichadas. O do Castanhari, por exemplo, ele fala das coisas importantes, assim, que aconteceram. Mas, ele foca totalmente no Brasil. O Lucas é músico, então é muito mais tranquilo. Mas, como que o próprio YouTube vai englobar tudo e não vai deixar nada de fora? Pois é, mano. Essa listinha aqui, cara, eu acho muito ruim. Pelo menos, eu prefiro em formato de vídeo. Mas, nem isso restou pra gente, cara. Nem isso. Mas, como que a gente vai culpar os caras, né? Olha o que a gente fez. Enfim. Eu quero muito saber mesmo a opinião de você sobre isso. Eu acho que é tudo muito interessante. Comenta aí, tá? Até a próxima aí. Se inscreve. Tchau!